amanheceu por aqui gente estamos listo pra conhecer rio branco ela trava eu sou péssima de nome, eu sou péssima e o medo de falar, abrir a boca e falar errado pois é gente, estamos aqui, vamos dar uma andada no rio branco hoje, estamos bem melhor e vamos conhecer aí um pouquinho da cidade você descartou também a malária aí, provavelmente foi um covidzinho ou uma virose ou uma dengue sei lá, mas já está melhor, um pouquinho cansado só, um pouquinho falta de ar só, um pouquinho tonto bem vermelho, bem vermelhão assim, mas está tudo de boa já, já dá para andar tranquilo, já dá para fazer tranquilo então bora conhecer a cidade aí é isso aí gente, vem com a gente conhecer mais uma capital do Brasil de muitas, que a gente já conheceu 24ª capital, Alcides, é né? então vamos conhecer que rio branco do Acre aí tem cada coisinha espetacular vamos lá, vamos fazer uma, vamos comer uma baixaria, Alcides? vamos ver se nós vamos comer uma baixaria de repente, onde estamos, Alcides? não quero nem falar a oficina de novo pois é gente, de repente o Alcides aqui dirigindo nós saímos do posto lá, pisando freio sem freio freio sem freio, freio duro, estranho, sabe? então a gente está suspeitando que é hidrováculo provavelmente o hidrováculo foi para o pau vamos esperar um mecânico que mexe com o cobi que nenhuma oficina está querendo mexer com o cobi ainda passamos umas 5 oficinas ninguém quer mexer com o cobi pessoal, olha, não, não troca gente, é só levantar no elevador, tirar 4 parafusos, puxar o hidrováculo fora colocar o hidrováculo no lugar e acabou está trocando a peça o hidrováculo foi trocar debaixo da cobi para trocar ela debaixo da cobi aqui sem levantar a cobi, é muito ruim para o cobi da vaca mas subiu no elevador com uma chavinha tira isso aqui e coloca de novo vamos, se qualquer coisa se não cuidar vamos pedir um elevador emprestado para você trocar não, vou, vou, vou dar um jeito não, mas o menino troca troca, é, mexe com o cobi ele mexe com o cobi, ele faz mas não que rodou para achar esse cara aqui é aí nosso brinquedinho já fora tá aqui, né só esperar para o outro chegar e por causa do hidrováculo a gente descobriu mais uns defeitinhos aqui, ó essa essa e aquela as três estouradas aqui e a outra ali três coifa rasgada para a felicidade do do viajante o resto está tranquilinho a camboza está aí o pneu que nós arrumamos está bom a manja está aqui fora só esperando a nova ir para o lugar a outra a outra ainda está sendo tirada que manja nos Paranauê Glorinha está lá e olha aqui olha isso o Alcides não está bem porque ele não está em cima da Glorinha é porque ele não está bem gente estou preocupada com o Alcides mas a guerreira está lá chega as coifinhas novas só esperando o hidrováculo chegar que não chegou aqui está devagar aqui já está no lugar apertadinho não estraga mais se não enche de sujeira dentro da coifa e já era vamos lá só esperar botar o outro lado lá aqui atrás já foi colocado novo lado de cá também já mostrei que fez hidrováculo já está no lugar tudo estaladinho isso aqui tem que tirar está em curto tem que trocar esqueci de comprar não dá para deixar ali está quase está quase está quase quase ficando pronta olha o Alcides fazendo o crash drive aí na Glorinha o freio está ok olha está bom e aí gente o dia inteiro se foi estamos no finalzinho da tarde e agora ajeitar vindo uma tomada hoje e daí não carregou né hoje o meu zinho é o meu só o zinho é o meu pai não captou luz vai ter que desligar a geladeira não tem um tomadinho vou roubar uma tomadinha lá vamos ver se a gente consegue gostar bem na beiradinha e daí como que é o nome do mecânico graças a Deus Glorinha pronta e o seu Mita que está indo lá no cantinho lá que consertou a Glorinha geralmente meu povo o povo mais novo não quer mexer com Kombi mas não a gente tem que achar essas oficinas que tem esses senhorzinhos que eles ainda mexem quero ver quando os senhorzinhos partirem para melhor os novos será que vai mexer com as Kombi eis uma pergunta gente está muito raro mecânico mexer com um Kombi hora triste da vida do cara né o Cid e o seu Mita ali sofreu o dia inteiro guerreiro mesmo besterinha de nada não é uma coisa estourar o canto de frente olha é só o fulap ainda vem cá cheio deveria ali porque o cara não tinha que deveria tem graças a Deus a coifa pois é gente hoje o dia desse jeito vocês viram vamos conhecer a gameleira né bora com a gente já estamos chegando aqui na via avenida Chico Mendes oi amor aqui estamos né na ponte logo ali a gameleira olha que cor do sol lindíssimo tomara que dê pra gente gravar pra vocês um pouquinho não caçam o lugar pra estacionar a guarinha agora vai ser vamos ver se a gente consegue nos deparamos aqui com quatro rodas não tenho ideia do que seja você tem ideia do que seja ou se diz será que era pra atravessar o rio aí pode ser alguma coisa e gameleira gente o que é gameleira gameleira é uma árvore qual dá umas frutinhas em que macaco passarinhos os bichinhos se alimentam né então isso se chama gameleira através disso que deu o nome de onde vamos visitar estamos aqui né na feira de artesanato da economia solidária estão começando agora eu acho já tá tudo fechando já tá tudo fechando mas vamos dar uma entradinha só pra ver vocês uns vasos bem bonito nossa bastante artesanato manual de semente miçanga fizemos gramações olha que chique aqui cozinha de geladeira show pena que a comba é pequena se a gente for levar uma lembrancinha em cada coisa não cabia mais não cabia não né e aqui já tem a praça de alimentação vamos embora e a gameleira e a gameleira vai surgindo isso aqui é feito de madeira né os cinti show sempre tive vontade de ver os vídeos todo mundo vindo pra gameleira as vezes assim via reportagem do tempo da chuva alta chuva isso aqui é a laga tinha muita vontade de conhecer bem legal é um ponte dos acrianos vir tirar foto legal né Alcides vamos tentar vir amanhã cedo aquela ponte foi a que a gente passou um pouquinho de noite amanhã cedo a gente vem gravar um pouquinho mais e aquela ali é a antiga ponte né Alcides e gameleira gente não é só aqui né nessa faixa comercial abrange tudo esses comércios essa feirinha e lá do outro lado também estamos em janeiro né gente aí no meado de janeiro mas ainda tá muito bonito ainda os enfeites de natal final do ano as prefeituras ainda não tirou olha que linda ficou aquela árvore né iluminada com a bandeira a bandeira do do estado do Acre será que é do estado do Acre ou do Rio Branco do estado do Acre né ela vai estar ventando pra gente ver a bandeira mas não tá ventando gente aqui tem tudo quanto é especiaria com milho pião branco semente de copaíba coisa aqui que eu não sei nem qual que é o nome mas tem de tudo gente um cheiro maravilhoso boa noite boa noite muito lindo muito artesan olha tem tudo quanto é tipo de erva gente tá no cheiro ali que vocês não imaginam e um monte de óleos né show e aí Alcide recebendo uma visitinha especial da nossa amiga Vilma amiga aí de trabalho do Alcide né colega já aposentada né tá aí toda prosa agora é só viajar né Vilma é agora é só viajar só dar a volta pelo Brasil aí e acompanhar vocês dois né coisa boa e ó eu digo que a gente começou assistindo esse povo doido viu Vilma e ó eu te indico faz sua casinha vai viajar com o esposo aproveitar aposentado você não quer você não quer mas eu fico meio com o pé atrás Silvia eu sou um pouco lenta aí eu falo se você tem preguiça de fazer as coisinhas na casa eu falo não é que eu sou meio devagar é só te digo uma coisa só te dou um conselho que todo mundo que a gente fala as pessoas acham que é brincadeira 30 dias na estrada se você passar 15 dias em casa de volta não quer saber sua casa nunca mais na vida mas isso mas isso procede porque esse ano agora a gente está viajando muito meu esposo está nesse trabalho e para você ter uma ideia eu não quero mais ficar em casa ele foi hoje eu já falei para ele nossa eu vou ficar vou ter que ficar hoje é difícil cada vez mais a gente fica assim você tem razão querendo ficar menos em casa cada vez que você vai e volta nesses idas e vindas você quer ficar menos numa casinha convencional ainda mais quando você já está levando a sua casa junto é isso aí mas quem são e o arrependimento qual é o Cid vamos ter começado antes é isso aí estamos aqui na antiga ponte o pessoal está consertando aí eu creio que ela funciona ainda mas a faixa de pedestre é que funciona tranquilamente essa foi a primeira ponte de atravessir aqui de um lado para o outro que é o rio aqui fora para a cidade enquanto isso o Cid vai subindo o drone o drone o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto